Música Antônio Fagundes e seu filho Bruno Fagundes sobem ao palco juntos na peça vermelho. E a TV Guia não poderia te deixar fora dessa e mostra entrevistas exclusivas com eles agora. Essa é a primeira vez que você sobe ao palco e contra a cena com seu filho Bruno, né? Como é que está sendo essa troca de experiências entre gerações? Espero que é a primeira de muitas. Por enquanto está sendo muito gostoso porque eu descobri no Bruno um profissional apaixonado pelo que faz em teatro, como eu sempre fui. Então, de repente eu tenho em cena um colega de trabalho maravilhoso que estudou, que estuda a cada dia, que pesquisa da mesma forma que eu gosto de pesquisar meus personagens. E no camarim é meu filho, então está ótimo. Ele tem de profissão o dobro do que eu tenho de idade, mas isso não impede que a gente troque em cena e está sendo maravilhoso para mim. É um aprendizado que eu vou levar para o resto da minha vida. E esse texto foi premiadíssimo na Broadway, né? Ganhou seis prêmios Tony. E como é que surgiu o interesse de levar vermelho para os palcos brasileiros? Ele está sendo montado aí no mundo todo porque realmente é um texto impecável, é uma dramaturgia fantástica, dois personagens maravilhosos e um embate profundamente humano, profundamente emocionante. E que fala também um pouco, quer dizer, fala da vida do Mark Rothko, que é um pintor extraordinário. A que? Você aspira a que? Eu quero ser um pintor, então eu acho que a minha aspiração é pintar. E é como um diálogo socrático, né? O mestre e seu pupilo. Vocês costumam ter esses tipos de conversa entre esse conflito de gerações? A gente sempre foi muito presente um na vida do outro, não só eu e meu pai, mas eu e meu pai e minha mãe. A gente divide a mesma profissão, então a gente entende a realidade um do outro. E não sei se é tão socrático como na peça, é mais orgânico. Não que na peça não seja orgânico, ele construiu de um jeito que cabe perfeitamente na boca de cada um. E como é que foi o estudo e a preparação para que vocês mergulhassem nessa época em que a pop art, ela contesta o tradicionalismo na arte? Como é que foi isso? É, não, a gente continua. A gente pensou que a gente ia dar uma estudadinha só para entender o movimento da época, entender o que estava acontecendo. E a gente acabou se apaixonando e a nossa listinha de livros que tinha 10 ou 15 agora está com 40, está aumentando cada vez mais. A gente continua lendo, continua trocando experiências. O que ela precisa? Vermelho! O que eu não estou falando com você? Nunca mais faço isso! De quinta a domingo a gente vai fazer o espetáculo. Quintas e sábados às 21 horas, sextas às 21h30 e domingo às 18h. A partir de 30 de março no Teatro Gel, vermelho. Venha bem. Menos vulneráveis de alguma forma, mais robustas. Existem nuances da terra nelas que as fortalecem. E agora elas fazem parte de uma série. Elas vão sempre fazer companhia umas às outras.